Eu não entendo nada, eu não entendo nada Esse menor corre no sol, cheio de mulher na praia Fazendo multidão, só pra roubar cordão Correndo atrás de celular, um bando de vacilão MC Honey aconselhando, e isso não te leva a nada Tá roubando morador, tu já entrou na mancada Se liga no que eu digo, parceiro, olha só Em vez de tá estudando, pra ter um futuro melhor Olha o papo que eu te dou, você se liga nessa rima Quando tu passar um perrengue, tu vai sair dessa vida Quando tiver agarrado, o juiz te condenar Tu tu vai chamar família e começar a chorar Tu tu vai chamar família e começar a chorar O papo que eu te dou, meu amigo, é consciente Você pode morrer e nunca mais tá aqui com a gente Você pode morrer e nunca mais tá aqui com a gente Eu não entendo nada, eu não entendo nada Esse menor corre no sol, cheio de mulher na praia Fazendo multidão, só pra roubar cordão Correndo atrás de celular, um bando de vacilão MC Honey aconselhando, e isso não te leva a nada Tá roubando morador, tu já entrou na mancada Se liga no que eu digo, parceiro, olha só Em vez de tá estudando, pra ter um futuro melhor Olha o papo que eu te dou, você se liga nessa rima Quando tu passar um perrengue, tu vai sair dessa vida Quando tiver agarrado, o juiz te condenar Tu tu vai chamar família e começar a chorar Tu tu vai chamar família e começar a chorar O papo que eu te dou, meu amigo é consciente Você pode morrer e nunca mais tá aqui com a gente Você pode morrer e nunca mais tá aqui com a gente E aí E aí E aí Obrigado.